Salve, salve, minha família! Começando mais um vídeo aqui pra mostrar os vlogs, família. Mano, o vídeo de hoje é o meu, tá ligado, né? Aquele vlog Zara, como sempre, só que aquele vlog nunca tá fazendo um vlog bem polêmico, né, fi? Aqui, achei o cara bem polêmico que tá mostrando esse aqui, ó. E aí, aqui, parceiro, caramba! Quem fez aqui pra você? O corte assim encaixou em mim, não encaixou. Cara, você tá liberando o braço. Tá liberando? É, vem aqui, assim, encaixou, vem. Nossa, né? Encaixou? Encaixou, né? E aí, aqui, parceiro. E aí, aqui. Vamos sair. E eu? E aí, diretamente! Diretamente! A culpa é da mensagem. Vamos lá pra você ver. Nossa, rasgou, pegou a mensagem. Vamos lá pra você ver. O que você acha de perguntar uma polêmica pra tirar da casa? Vamos, chega aqui. Cada um tem que falar uma polêmica. Não pode ser nossa polêmica, né? Você é louco? Não pode ser nossa. Tá quase em todas. Ô, Jack, é... Eita, nós... Eita, travou, fio? Tá acostumado, né? Você já fez vulgo aqui na mansão? Não, graças a Deus. Para de mentir. Para de mentir, que eu já vi você fazendo. Para de mentir. Fala a verdade. Se não falar a verdade, não me... Tá louco com o que? Eu não fiz o que nunca. E você? Eu nunca venho com o bubu. Cara de agarrar a garra aqui embaixo. Eu nunca fiz o que eu... Já fez a 2, a 3 na mansão? Já fez a 2, a 3 na mansão? Eu não fiz isso pra vocês, 3. Meteu louco agora. Tá ficando. E você, Juan? Já fez a 3 aqui? Até a 4. Aqui não. Aqui não, né? Você já fez a 2 aqui na mansão? Oxi. A 2, a 3? Até a 4, já. É, então, vou dar uma... Só se eu tiver, fala. Não, não, você não, você não tem nada. Nada a ver. Se eu tiver, me fale. Que eu não lembro. Vamos contar para as pessoas, né? É, Juan, já que ele... Já tirou a satisfação deles. Vidal! Temperinho da mansão, temperano. Como sempre, temperano. Né, Vidal? Como sempre, temperano, né? Como sempre, temperano. Tá? É, aqui, ó. Vidal, nós queremos tirar uma polêmica sua, parceiro. Uma polêmica minha. Já fez Vucu Vucu lá, mansão? Nunca. Ah, para. Man, seja sincero, mano. Quer não falar o nome? Aqui, ai! Olha o quarto... Não, já fiz, já. Como que é que é o nome que a tia Gertner falou? Já fiz, já fiz. A grunhinha da mão. Tá, vai continuar. Sei quem foi. Não sabe. Basinha, cala a boca, Gertner. É o seguinte, foi bom? Moleque, foi ótimo. Você fazia de novo? Foi ótimo. De novo? É verdade. Fazia assim, velho. E como sempre, Vidal, temperano. Aqui, parceiro. Não, isso aqui não. E esse é notícia? O que é isso? Aquele é o que eu não estou mostrando no blog. Estou lendo, pô. Ah. A sua ótima semana foi movimentada? De posto antigo. Não. Ah, não é tipo... Oi. 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 Qual foi o maior loucura que você ia fazer aqui na mansão? Aqui na mansão nada. Não, não. Você sabe, mas... Ah, os praterão aqui na mansão. Eu fui uma casa ainda. Ah, entendi. E a casa lá, como foi? Foi legal? Foi sua. Você suou bastante? Hã? Suou bastante, né? Ah, sim. Lá no triniturador, fui lá no PDT, mas... É, é. É, sabe o que eu queria saber. Então, Letícia fez bagunça fora da casa. Márcio. Sim. Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, ó. Ô, mano, essa casa aqui tem uma polêmica brava, assim. Você está muito fraca. Quer que eu faça? Não! É? Censa! Opa! Aqui você mesmo. Nossa. Que bagunça aqui, corre, hein? Que nem eu. Nossa, tu viu morto, parceiro. Está sumindo. Pede cima. E o senhor, onde ele está? Vamos. No banheiro. Então é nada. Vamos. Vamos. Lá em cima do meu quarto. Vamos. Ninguém também? Nossa, o quarto organizado, né? Nossa, parece que não. Não parece que não, nada. Ah, olha. Rápido, a bita no banheiro. Passa, por favor. Estou zoando, ele assustado. Cadê o Rian? Quero ver essa polêmica assim. Cadê o Rian? Cadê o Rian? 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 Passou, levanta, levanta, levanta. Por favor. Eu vou chegar aqui muito antes. Leveu. A pergunta é uma só. Essa é o canal porque vai ser assim, né? Já fez o canal? Já fez o canal? Já fez o canal dele? Diretamente, Mansão Vlogs. Lógico que ele já fez. É a sua, Vlogs? É Mansão Vlogs. Mansão Vlogs. Já fez o Google aqui na Mansão? Lógico. Qual foi o Google mais louco que você fez? Qual foi o Léo e qual foi o quarto? Qual foi o quarto? Esse aqui foi onde eu mais vivi. É, mas como foi? Foi uma posição diferente? Ele viveu? É, é o que eu mais vivi. Tipo assim, não. Uma posição diferente. É. Como? Colocou a menina aqui assim, no teto grudado assim? Como foi? Você ficou assim e ela atrás. E ela atrás. Já joguei assim, filho, ó. De prendão aqui, ó. Um bagulho doido. Oita, só no... Tá buracando dois mil, você viu como é? Já foi lá de quatrinho deitado também. De quatrinho assim, ó. Aí mesmo? Não. Não, daquele lado de lá. Mas nessa cama. Aqui? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Acho que eu percebi. Ah, tem um bagulho mole, né? É um bagulho que eu já vivi. Mas tipo, família, calma o caco. Calma a menina. Ah, ufa, não sei. Ufa, né? Posso entrar? Tô me trocando. Calma aí, vou ver se tá se trocando. Oi, você se trocando, Matosiro. Ah, se trocar tá vendo ela. Vem aqui pra fora, vem aqui pra fora, vem. Vem, Matosiro, aqui pra fora. Que eu sou seu parceiro, eu passo pra você. Matosiro. Pode mostrar o pinto nesse vídeo? Você é louco? Vai lá aqui, a trilha dele aqui, ó. Pode mostrar o pinto nesse vídeo. Ó, é o seguinte. Qual foi a... Já fez um fogo aqui pra casa? Fez alguma loucura? Se eu fiz alguma coisa pra casa, nunca. Na casa, nunca. Tá bom, vamos lá pra casa aqui, já? No quarteirão pra aí. Por fora da casa, já. Uma casa aí, né? Como é que foi? Teve duas casas. Três. Eita, três casas. Qual foi? Como foi? Teve alguma composição diferente, alguma coisa? Tipo, caraca, nossa. Nossa, que gostoso. Tem uma coisa diferente. Posso falar? Pessoas? Pode. Não vai envolver as meninas. Não, vai envolver só o parceiro. O Fernandinho já foi pra revólio com o Fernandinho. Mas quem? Não, não vai falar as meninas. Mas quem? Já fui pra revólio com o Kia. Não, você não foi aqui, tá? É, na minha casa, na minha casa. Já fui pra revólio com o Fernandinho. Não, na verdade foi uma casa dessa aqui, família. Não, não, não. Não tá loucão. Não, não. Não, não. Não, não. Essa casa não pode. O Fernandinho foi numa casa aí que tá aí pra alugar. E nossa casa, né? Tá loucando. Nós tá usando ela. O Kia foi... Foi na construção, não. Ah, ele vai e fala. O dele foi na minha casa. Como que eu cheguei na sua casa? Como foi mesmo? Com o Cris também. Foi na minha casa. O que mais? Quem mais foi na... Ah, com o Maico. Eu já fui com o Maico pra obra. Não com o Maico pra obra, né? Nossa, você tá caguetando todo mundo dele. Tá caguetando todo mundo. Você fez agora? Não, já fiz um dia. Ah, já tiraram a sua sopena aqui dentro, né? Vamos lá, já tiraram a sua sopena agora. Boa tarde. Certeza que vai fazer? Não tem ninguém? Você tá aqui no meu filho de família não? A minha mãe tá livre, mano! Oxe, eu achei um cuidado de pessoa aqui. Não, não, não. Aqui, eu achei um cuidado de pessoa aqui. Eu vou cortar nada. E você tá vendo? Tá suave? Para, sem maquiar. Calma, calma, relaxa. Como que é o seu nome? Paola. Família, pra quem não conhece, essa aqui é a Paola, o visitante novo, certo? Chegou quando? Cheguei domingo. Ah, chegou domingo. Prazer. Você veio pelo quem? Pelo mate, né? Então, família, essa aqui é a Paola, parceira do mate, certo? Família, eu não vou fazer perguntas por ela, porque é nova na casa, tá bem, eu acho meio que... Eu nem tenho polêmica aqui. É, então, nem tenho. Eu sei, eu tenho. Você não tem nada não, parceiro. Vamos embora. Então, vamos embora. Eu vou fazer essas coisas para ficar surados. Aqui, Lopes. Lopes. Corre não, parceiro. Você não corre na minha câmera, não, parceiro. Chega aí, chega aí. Olha lá que é correndo da minha câmera, esse cara aqui, ó. Olha lá que é correndo da minha câmera. O que é que você não tem aqui já na noção? Te faltou desde quando você viu a primeira vez. Desde quando você era visitante, parceiro. Nossa. A primeira vez eu fiquei com duas semanas. Ah, mas duas semanas é uns três meses já que você tá aqui, vai? Não, eu fiquei com duas semanas. Do total de dois meses. É, por aí? Por aí. Você já pediu uma loucura aqui na casa? Tipo, qualquer tipo de coisa. Loucura, qualquer pessoa. É, loucura. É, o que você achar que é loucura, você não pode falar. É loucura. Porque você falou, nossa, o que eu tô fazendo? É loucura. Ah, mano, tipo, eu sou suave, eu nunca fiz uma coisa assim. Tipo, nossa, que loucura que eu fiz, pá. Só uma vez que eu chamei todo mundo e coercei. Falei, ó, tipo, não dá pra fazer mais isso e é aquilo. A única coisa, mas eu fiz loucura. Não é polêmico pela Lopes, né? Não é polêmico. Superação bom. E o cabelo, parceiro? E quando você tava... Aí, ó. Nossa, é mesmo? Nada bem com o que eu falo. A loucura foi beber quase uma garrafa de whisky inteira. Uma garrafa? Parça, fiquei loucão, loucão, loucão. Aí eu ia pular, não, eu ia pular, né? Aí o Darna falou, não, não ia pular, eu não pulei, mas se não ia pular. Os caras falaram, pula, pula, eu falei, ah, vou pular mesmo. Nossa, fiquei loucão naquele dia, loucão. Mágico, é loucão. Eu prefiro que ele tá aqui, licença. Opa, calma aqui, eu vou numa pessoa bem polêmica, Val. Val? Ah, não, Val, Val nem dorme aqui. Não, não, Val é sem graça. Sacanagem, meu filho. Você nunca viu nenhuma loucura aqui na casa, né? Não, aqui na casa não tem como. Ah, eu vou aqui nem eu, aqui nunca dorme na casa. Deixa eu ver, essa aqui também não, essa aqui também não. Essa aqui eu vou apresentar pelo menos, né? Ah, é, apresentar pelo menos. Oi, eu sou a MC Mia. Mia. Ó. Tudo bom? Mia, agora pra cá, pera. Você tá vendo? Faz o quê? Tá brincadeira. Levanta aqui, por favor. Aquela ali, porque eu não sabia a negra. Essa daqui, ó. Fê, essa aqui eu adotei como filha. Certo? Filha sua? É minha filha aqui. Qual que é o seu nome? Olha aqui, ó. Ela falou que é filha dela. É minha filha. Ah, então eu tenho atenção aqui, ó. Você não entendeu ainda. É, eu quero. Deu um bug aqui na minha mente, mas tá suado, vai. Você me dá uma pergunta. E aí, você tá interessado na linha da casa? Gostou de alguém, tipo, uma amizade, entendeu? Ou em outro sentido também. Aí vai... Não, é só... Amizade, eu gostei de todo mundo. Ah, então ela amiga bem... E em outro lado, você gostou como? Teve algum sentimento mais forte, assim? Boazinho, não, né? Ah, então tá bom, família. Ela não gostou de ninguém, né? Então é isso, forte. Calma, calma. Tinha a atenção com ela que eu percebi que ela tá na ponta da língua que ela falava e não falou. Eu senti um é, um forte, um é, sabe? Entendeu? Eu tô aqui no que saiu, um é, isso... E aí, cachorro, como é o seu nome? É Vitor. É Vitor. Já fez alguma bagunça aqui na casa, essa semana? Não, não tem esses aqui não, aqui, ó. Bagunça é beleza? Absoluto. Não, né? Eita, calma aí. Temos interesse por alguma das meninas aqui? Nada, eu também. Eu vi uma cena, ó, ó... Depois que beijou todo mundo, não tem interesse. Deixa eu ver o que tem interesse. Eu vi uma cena aí, que eu não vou falar, porque a cena é forte, viu? Eita! E a nega, a nega, você não vai passar machismo, não. A nega aqui, ó. Aqui, ó, a nega aqui, ó. Fala pela aqui, ó. Família, pra quem não sabe, a nega, família. A calibragem dela, uma da perna de uma é 35, e da outra é 45, então ela anda assim, ó. Não, aqui, ó, ó. Sabe o que você tá desbicando, Pimpa? É do jornalismo. Calma aqui, ó, vamos fazer. Ó, vem daqui você, vem daqui, ó. Vem daqui. Não, vem daqui, papo. É, vai, vem daqui. Ó, Pimpa, é uma pra direita e duas pra esquerda, ela anda assim, ó. Vai, vem aqui. É, vamos, vamos imitar, vamos imitar. Ó, puxa, vai, puxa aqui, ó. Vai aqui, ó, puxa aqui, puxa. Vai, ó, é uma partida do pesqueiro assim, ó. Não, puxa ali, puxa ali, ó. É que ela tomou um tiro. Vem, 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 vem. Vai, vai, vem, dando. Ó, vai, vem, dando, vem, dando. Ó. Ó lá. Ela tá... É na busca. Vamos embora aqui, vamos embora aqui. Vamos embora. Vamos embora, vamos embora. O que você sabe? Ela tomou um tiro na perna, família. Por isso que ela... É sério, amiga? Por isso que ela passa de jogador? Vou falar o tiro que ela tomou na perna, família. Calma, gente. Calma. Calma. Foi de borracha, ela tava no fluxo, gente. Calma. Ah, foi de borracha, é. Ó, tipo lá. Foi de borracha. A minha tá fazendo vendas agora, ó. Ela tá vendendo. Quanto quer na calcinha? É, minha calcinha tá estendida na janela. Quanto você quer? Não, não tô vendendo, não. Aquela ali é parceria. Quem quiser fazer parceria. Mas chega aqui, rouba. Vamos roubar a calcinha, ela vai ter que ir buscar lá. Tá doido? Você busca lá, você busca lá no nosso quarto. Eles vão roubar e vão fazer simpatia, amiga. Ó, o café na calcinha. Ó, parceria. Hein? Pega, peraí, guarda no nosso quarto, vai ter que ir buscar lá. Não, não, não. O quê? Quem é isso? Deixa uma calcinha ali secando, tá linda. Não, lá tem... É o infante do quarto. Lá, se liga, lá nós tem um secador de calcinha. Nem eu tenho secador de calcinha. Caralhão. Família, se for mais vídeo pro canal, troca, pra você gostar desse vlogzão polêmico, né não, você? Lá, família. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e diretamente... Maçã, fogo, fogo!